Olá, meus amores, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Espero muito que sim, vou começar mais um vlog no canal. Não esqueça do like, inscreve aqui embaixo e bora pra mais um vídeo. A gente vai dar uma passadinha lá no mercado e bora com a gente. Bom dia, gente! Estamos aqui no mercado, tá? Viemos comprar... Na verdade, a gente veio almoçar no mercado. A gente veio comprar algumas coisas... Algumas coisas. Sabonete, que acabou. Aí a gente tava tomando banho com o sabonete da Alice e mistura. A Alice tá ali, ó. Arregando a cecinha. Então vamos pegar sabonete, carne e só, gente. Apenas isso. Ó o look da menina. A gente tá bem em casa, a gente veio aqui só pra almoçar e pegar essas coisas mesmo, então... Eu acho que hoje eu vou comprar um sabonete diferente. Eu costumo usar um, mas acho que eu vou começar a usar esse daqui. Da Dove. Seis unidades. A gente costuma usar o da Lux. Que é o mais baratinho, mas... Ah, não sei. Quero começar a usar esse daqui. Também é muito bom um Protex. Eu vou pegar um desse daqui e um Protex. Vai ver que aí... A senhora que vai levar pra gente... Você não vai conseguir levar agora. Você não vai aguentar, Lili. A Alice quer levar, só que ela não vai aguentar, que vai ficar pesada agora. Me ajude! Me ajude! Olha isso, ela tá pegando as... E ela tá fazendo as compras do que ela quer, ó. Ela pega ali o sabonete... E bota no setinho. Ei, chega! Chega, menina! Eu nem uso sabonete de coco verde. Chega, amor! Não deixa, ela vai botar um monte. Será que essa é sem semente? Peguei a banana agora. Pegando o franguinho. Porque agora a gente mais tá comendo é frango em casa, né? Por causa da dieta, porque é baratinho. Não baratinho, né? Mas é mais barato que a carne. Então é um absurdo de caro. Aí tá pegando ali um peito. A gente sempre pega o sem osso e sem pele, né? Pra já... Pra já ser um processo mais fácil. E a Alice tá querendo puxar o... O negócio aqui. Bom dia, gente! Hoje é o dia seguinte. Eu já tô aqui meio que arrumada. Coloquei a roupa. Mesma que eu usei ontem. Coloquei aqui os colares também os mesmos que eu usei ontem. E aí a gente tá indo fazer o que hoje? Gente, tatuar. Pois é, tô indo tatuar. Falei que ia dar um tempo. Dei um tempo de três meses, né? Até que foi um tempo bom. Vou fazer uma tatuagem nessa mãozinha aqui, ó. Vai ser na mão hoje. Confesso que eu tô com medo, porque eu nunca fiz tatu na mão. Então vai ser na mão aqui mesmo, ó. E vou fazer também outra. Eu acho que vou fazer três ou quatro tatuagens. E aí eu vou mostrar pra vocês, filmar um pouquinho do processo. Vocês sabem que eu sempre tatuo com o Alê. O Alê atende no tatuapé. Então pra quem for da Zona Norte de São Paulo ou não é da Zona Norte e quer vir tatuar com ele. Ele é o tatuador das blogueiras. Porque ele tatua muita blogueira. Muita blogueira mesmo. E eu gosto muito do trabalho dele. A gente se conhece, já vai beirar os dois anos. E ele é muito top, gente. Eu amo no Alê, porque ele realmente é muito bom no que ele faz. A mão dele é muito leve. Gente, eu não sinto dor tatuando com o Alê. É incrível. Eu tatuando nas costas. Gente, eu não sinto dor. Tipo assim, é uma coisa muito surreal, sabe? É uma coisa muito louca. Eu vou deixar aqui o Insta dele. É a Le Charfe Tatu. E ele tem, né, o Estúdio Não Tatuapé na Rua Francisco Marengo. Só o número que eu não vou lembrar agora. Mas, opa, a Paula chegou. A Paula vai ficar com a Alice. Oi? Oi, querida. Só um minuto. A Paula chegou. Ela vai ficar aqui com a Alice, porque hoje não tem aula. E aí... Vai ficar aqui um tempinho que a gente vai lá tatuar. E é isso, gente. Tô ansiosa, porque... Eu amo tatuar, gente. Tatuagem, pra mim, é a arte. Eu fico tão... É um novo caminho pra mim, sabe? Eu fico tão feliz quando eu tatuo. É muito louco isso. É muito louco, mas eu sinto uma coisa muito boa. É algo que eu realmente gosto, de verdade, de fazer. Se preparando um pouquinho aí pra sofrer? Sim, gente. Onde que vai ser? O autor do sofrimento tá aqui. E aí, Alie? Alie Shark. Tá ali preparando o desenho que eu vou fazer, nessa mãozinha aqui. Esse é o brabo. Desenho simples. Na mão. Fazer na mão, gente. Eu nunca fiz na mão. Tipo, o que eu fiz é só uma coisa aqui. Mas eu acho que vai dar pra cacete. Tem cara aqui, vai. Mas eu tô ansiosa. Ele falou que depende da pessoa, né? Tem pessoa que sente muito, outras nem tanto, né? Tem pessoa que sente muito, não sente demais. Outras que se sentem pra caramba. Vamos ver que tipo de pessoa você é. Ah, eu acho que sei lá, não sei. Eu sempre, tipo, anotuando aí depois de um tempo a dor acostuma, né? Isso pra mim. Eu sempre falo isso. Tanta agulhada, né? É, que sua pele já fica calejada já. Que nem quando eu fiz a do peito aqui. Eu achei que ia doer pra caramba. Não senti nada. Nada, nada, nada. Então, é bem relativo. Vai entender, né? Gente, vai ser isso aqui, ó. Na minha mãozinha. Bem bravinho esse tigre, né? Porque, ó, vai vir aqui. Ih, fiquei com inveja, hein? Ih, invejoso. Daqui a pouco ele vai querer fazer. Ah, mas já tem um. Essa aqui é invejosa, Copi, o meu. Nada a ver, é super diferente. Também é legal assim, ó. Nada da sombra, eu puxo um pouquinho pros dedos aqui, né? Top. Pra ficar bem. Olha lá o decalque. Tem que tirar o sebo da mão, né? Tá vendo? Tá vendo? O que é o que é? E lá no espelho, louco demais, invejoso. Acabou de começar, mas é uma dor muito, é de boa não? Eu acho que tá um a dez, não acho que tá sete. Sério? É, acho que aqui tá mais pra baixo aí né, mais perto do docinho do dedo. Sete tá alto né, o bicho é bruto. O bicho falando, mãe, você tem certeza que você não vai agora? Eu falei, filhão, dá aí certo, posso estar com dor mais. Sério? Eu pari. Você é ugra né? Pari filha, tive um parto normal. Pois é. Música Pensar que falta tanto ainda, não queria desanimar não, mas... Desanimado já não? Né? Bom, acho que depois você vai... Você vai gostar do resultado. É ó, lavou a louça você esses dias, viu? Ô merda. Por isso que fez na mão né? Uhum. Só uma desculpa. A situação aqui gente, tatuando de um lado, e eu aqui tendo que dar comidinha na boca do neném. É que gente, eu não posso tipo, me mexer muito, porque às vezes pode mexer ele na mão e dá, então vai ser morto, vai ter que comprar. Vai, olha o aviãozinho. Falei pra ele que em casa a louça agora vai ser daí, por uma semana no mínimo. Ué, daí quando chegar em casa já dá pra agarrar, dançar um forror. E vai ficar dolorida depois isso daqui, filho. Eu que lute né? Uhum. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sério, esses dias eu não vou conseguir mais falar. Eu sei por que, mas eu tô com vontade de tremer no queixo. Põe a blusa, tá com frio? Não é frio. Gente, sério, ficou muito topo essa tatuagem mesmo. É pra quem gosta de tatuagem, né? Eu paguei um pau. Vem cá. Gente, eu vim aqui pra fazer uma borboleta, tá? Eu vim aqui pra fazer uma borboleta. Só que eu olhei e falei assim, mas você já não tem uma borboleta? Mostra aqui, irmão. Mas você já não tem o quê? Eu tenho só uma borboleta aqui, ó. Colocou? Você ia fazer um igual? Sim. É, eu ia fazer uma. Por quê? Eu queria fazer uma no mão, só que eu não chamava no desenho legal que ficasse na mão. Eu falei, mano... Flor, né? Tu vai te gostar. Já tem um monte de flor, não sei o quê. Aí o olhar falou, por que você não faz a tinta na mão? Eu falei, boa ideia. Aí a gente fez. Também vou fazer um pepizinho lá. E olha... Ainda falta terminar um pouquinho. Olha que a gente já adivinou, né, Lê? Deixei do banho. Gente... Demorou, mas aconteceu. Maria tá regando pra uma tatuagem. Não tá aguentando mais? Tem, gente, tá dando um monte. Atacou. As duas águas me pediu. Esse é o preço pra ficar bonita. Olha, ele já tá na parte branca ali, no acabamento. Parece que meu avô não vai cair. Tá tão quente, tá fervendo. Ah, não vai cair, não. Bom, acho que acabamos. Eu acho. Acabou sim. Vamos tomar. Ok. Gente, ficou muito fervo aí, ó. Vem com a Maria um nojo agora. Olha lá, dá vontade de fazer o igual, mas... Não tem a coragem que você teve, não. Nossa, ficou muito lindo, velho. Deixa eu ver. Nossa, será pra gente. Tá vermelhinha a pele ainda, né, gente? Porque, né, inchadinha um pouco. Tigresa. A parte realmente que mais doeu foi o final, porque a pele já tava machucada, né, tinha que passar os tracinhos brancos. Mas ficou show de bola. Agora o Victor vai sofrer um pouco. Gente, vocês já viram aí o resultado da minha. Ainda tá bem inchado, então... Enfim, ainda vai cicatrizar. Depois vocês acompanham mais no Instagram. E eu também vou deixar um Insta do Ale, ele atende aqui no Tatuapé. Lá no Insta vocês encontram todas as informações. Se quiser fazer o orçamento, se quiser mandar pra ele a foto, enfim, ele faz pra vocês. E agora o Victor está aqui aprontando. Ele tá fazendo a data de nascimento do pai e da mãe dele. Ó, nossa. Ficou legal, eu gostei até, viu? Essa letra é a mesma que eu tenho na perna. A fonte. Poxa, você tem letra, né? Vem. Aquela frase em inglês, lembra? Sim. Ó. E aí, irmão, o que você acha da dor? Eu gostei bastante. Enfim. Eu vou deixar o Insta do Ale aí pra vocês. Pra vocês seguirem ele, acompanhar os trabalhos, que ele é muito top. E eu sempre vim aqui, vocês sabem. Já faz dois anos, dois anos e pouquinho que a gente se conhece. Eu lembrei porque ele foi no aniversário de um ano da Alice. E a Alice vai fazer três anos agora. Então faz um tempinho já. Então eu vou deixar aqui o Insta dele. Vão lá, vão conferir. Também tem o WhatsApp, enfim. Tudo que vocês precisam pra fazer o orçamento da tatuagem de vocês. Eu vou finalizar o vlog por aqui, porque eu vou postar ainda hoje pra vocês. Gente, vocês estão vendo esse vídeo em tempo real, meu. Porque, ó, deixa eu mostrar. Hoje é dia 17 do nove, às quatro horas da tarde. Vocês vão ver esse vídeo ainda hoje, às seis horas da tarde. Então, assim, papo de lute. Já a gente tem pra postar pra vocês. Trouxe até meu notebook aqui pro estúdio, gente. Ó, a doideira. Trouxe meu notebook, cabo, carregador, pra conseguir postar bem rapidinho. Porque eu sei que sempre que eu posto tatuagem, vocês ficam muito ansiosos. Tipo, Mari, postar algum resultado, não sei o que. Então já vim aqui pra postar pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado.